Sua mamãe Foi uma rainha E você uma princesa Era linda E te amava Mas ela teve que partir Seu papai Foi tão bonzinho Como um anjo lá no céu Se você procura e chama Ele cuida de você Não me diga mentirinhas Dói demais Eu já sei que estou sozinha Sem meus pais Eles foram pra bem longe Esqueceram Esqueceram que nasci Me deixaram Sem carinho Por aqui Por aqui Não me diga mentirinhas Não Não me diga mentirinhas Dói demais Dói demais Não, não chore Eu já sei que estou sozinha Sem meus pais Não, não chore Eles foram pra bem longe Eles foram pra bem longe Esqueceram que nasci Me deixaram Sem carinho Sem carinho Por aqui Esqueceram que nasci